Vontade de te ver Vontade de te ver de novo Pra gente fazer tudo que a gente fez A gente fez tão gostoso Que dá vontade de fazer tudo outra vez Tudo que a gente queria A gente fazia a todo momento Tudo que você pensava Era o mesmo meu pensamento Tudo que você pensava Era o mesmo meu pensamento Agora você está distante É impossível nós continuar A vida separou a gente De uma maneira que eu não consegui explicar Eu acho que era a inveja Que os outros tinham do amor da gente Esqueça a língua do povo Vem pra mim de novo E siga a vida pra frente Esqueça a língua do povo Vem pra mim de novo E siga a vida pra frente Vontade de te ver de novo Vontade de te ver de novo Pra gente fazer tudo que a gente fez A gente fez tão gostoso Que dá vontade de fazer tudo outra vez Tudo que a gente queria A gente fazia a todo momento Tudo que você pensava Era o mesmo meu pensamento Era o mesmo meu pensamento Tudo que você pensava Era o mesmo meu pensamento Agora você está distante É impossível nós continuar A vida separou a gente De uma maneira que eu não consegui explicar Eu acho que era a inveja Que os outros tinham do amor da gente Esqueça a língua do povo Vem pra mim de novo E siga a vida pra frente Esqueça a língua do povo Vem pra mim de novo E siga a vida pra frente Música Música E aí Música Legenda por Sônia Ruberti